A questão com jovens líderes do movimento associativo juvenil a um nível internacional, penso eu, sim. Queria primeiro tudo apresentar as pessoas que vão partilhar connosco as suas ideias. Susana Duarte é Diretora Administrativa e Financeira da Juventude Social-Democrata, é Presidente da Comissão Política da Juventude Social-Democrata de Oeiras e é membro da Assembleia Municipal de Oeiras. Pedro Anastácio é autarca na Junta de Fragasia das Avenidas Novas, é membro do Secretariado Nacional da Juventude Socialista com o ploro da Igualdade, Direitos, Liberdades e Garantias e é Vice-Presidente da Conselhia de Lisboa e tem desenvolvido a sua atuação política na área da igualdade e na promoção dos direitos humanos. Roxane Landi é defensora da igualdade de género, faz parte da Associação Azele Feminisme e é membro da direção do Mouvemento Socialista e é Presidente da Generação S, Movimento Ecologista e Socialista formado por Benoamo. Piera de Pape é Presidente da Organização Issa La Asbe, que trabalha no terreno para apoiar pessoas na prostituição na Bélgica. É fundadora e coordenadora da rede de abolicionistas jovens, Generation Abolition, que reúne uma dúzia de organizações jovens na Europa e não só. E Sout Fadagi, uma feminista tunisina e italiana que trabalha na Europa e na África, também defensora dos direitos das mulheres e o seu ativismo concentra-se particularmente nas formas como a cultura, a tradição e a religião afetam a realização dos direitos das mulheres. É coordenadora do núcleo do Africa Youth Movement. E como estamos aqui no Centro de Juventude Lisboa, que é um centro dedicado à cidadania e à participação juvenil com foco específico nos direitos humanos, não podia ser mais pertinente termos aqui o movimento associativo jovem. E neste painel vamos explorar um pouco a perspectiva da juventude sobre esta questão da prostituição e também da igualdade. Agora, eu vou colocar uma pergunta e têm cinco minutos para responder e depois vamos abrir o debate para o público. Então, a minha pergunta é um pouco complexa. Acham que a juventude deve se preocupar com esta questão da prostituição e existe uma visão da juventude sobre a prostituição? E vocês, enquanto representantes de associações e organizações juvenis, o que é que defendem para esta área? Podemos começar pela Susana, se calhar? Bom dia, não vou falar em inglês, desculpe. Em relação à vossa pergunta, e desde já agradecer o convite, dar duas notas. A JTSD não tem uma posição formal quanto à questão e o tema da prostituição. Ainda não o debatemos e por isso achamos que primeiro tem que estar o debate, primeiro tem que estar a informação e depois a nossa perceção e a nossa opinião sobre essa realidade. E por isso dizer-vos que a JTSD neste momento defende que existe uma maior informação sobre o tema e mais debates. como este e até com outros órgãos da sociedade civil. Mas, em relação à pergunta sobre a visão dos jovens, dar-vos aqui algumas notas sobre o que eu acho que é importante dizer sobre isso. Para já não se pode pressupor que a visão dos jovens é errada quanto à questão da prostituição, pois esta é baseada na comunicação social e no que ela lhes apresenta. Tendo estas, como nós sabemos, um papel fundamental na opinião pública e nomeadamente na formação da opinião pública nos jovens em Portugal. Embora não sendo um crime, o mais frequente é nós abrirmos um jornal e verificámos a associação da prostituição à criminalidade. Sendo os crimes mais frequentemente ligados ao homicídio, o roubo e o lentecídio. Além da maioria das notícias aparecerem ligadas, aliás, fazendo a ligação de mulheres migrantes, sem qualquer tipo de oportunidade ou capacidade para agir. Ou seja, vitimizando-as. Enquanto as prostitutas portuguesas aparecem frequentemente ligadas ao crime de lenocídio. Nestas notícias podemos ter e ver cerca de 61% do discurso direto é emitido pela polícia, tribunais e órgãos governamentais. Apenas 7% é preferido por profissionais do sexo, dando assim uma visão parcial do problema e das suas reais consequências. Contudo, devemos notar que é do conhecimento geral que no atual regime jurídico de Portugal pune o proxenetismo e o lenocídio, mas não considera a prostituição em si ilegal. Assim, se a prostituição em Portugal não é crime, ao mesmo tempo também não é uma atividade regulamentada. A maioria dos jovens é a favor da legalização da prostituição. E os motivos são vários. Nomeadamente a proteção social das pessoas que se dedicam à prostituição. Acreditando que a sua regulamentação permitirá um acesso a cuidados de saúde de agulados e especializados. Nos quais o despisto de problemas de saúde e também o acesso seria feito à educação para a saúde, como a higiene, a proteção das TSTs, o conhecimento de dúvidas, etc. Tendo isto também em vista a questão de saúde pública. Sendo hoje também várias e diversas fundações e associações internacionais que defendem este momento de regulamentação. E é por fim também a defesa do fim da liberdade individual. Ou seja, para a maioria dos jovens, a liberdade do indivíduo de escolher o que faz com a sua vida e com o seu corpo deve estar acima de julgamentos morais ou sociais. Esta análise não permite pensar que os jovens têm uma visão errada da prostituição, apenas que é necessário e fundamental um maior debate sobre o tema. Quanto à questão mais pessoal que me colocaste em relação ao que eu sinto e ao que eu penso sobre a prostituição e, nomeadamente, o que é que os jovens vêm dela. Para além destes factos que aqui assumimos, eu defino que a prostituição merece uma profunda e realista análise da legislação em vigor. Que acho que não foi feita, sinto que não foi feita e que deveria ser feita. Na minha opinião, a legislação em vigor não protege o indivíduo, nem, como comumente pensamos, a sociedade. A legislação da prostituição por si só também não vai, aliás, peço desculpa, a legalização da prostituição por si só também não vai proteger o indivíduo do aumento do tráfico, como aqui também já falámos. Sendo alguns dos relatórios, nomeadamente da Alemanha, que mostram exatamente o oposto e o aumento do tráfico. E, por isso, de notar também que, em Portugal, a prostituição do sexo masculino é fortemente ignorada, existindo um certo estereotipo em relação à prostituição. Que ligamos de imediato à mulher, incindido a maioria dos estudos também sobre esses dados. E um dos estudos diz que 60% das mulheres que se prostituem sofrem de stress pós-traumático e têm um risco de mortalidade 40 vezes superior às restantes pessoas. Além do mais, o estigma da sociedade face à prostituição leva-nos, desde muito novos, a assumir a prostituição feminina como algo normal, em comparação a algo semelhante com uma prostituição masculina, assim a qual, assim sobre a qual não se sabe nada, assim se, portanto, a uma verdadeira subjugação do papel da mulher na sociedade face ao papel do homem, até neste tema. É também um problema par, para o qual nos temos que preparar e prestar atenção quando o debatemos. Incutei aqui mais um tema que eu acho que é fundamental e tenho dois segundos para acabar. Quando falamos de prostituição, falamos sempre da prostituição feminina. Há também a masculina. Isto só por si já é um sinal de que alguma coisa não faz sentido. Porque só falamos e só revelamos um problema quando ele é no feminino. Portanto, se é um problema, é um problema em todo. E se é um problema em todo, temos que ver as raízes do mesmo problema. E se, por um lado, vejo com bons olhos que a legislação portuguesa não criminaliza a mulher e criminaliza quem retém e absorve rendimentos e explora a mulher, ao mesmo tempo devemos pensar qual é o papel que devemos ter ou não nesse apoio a essas mulheres. E a falta de existência do mesmo, no caso português. Obrigada. Obrigada, Suzana. E agora passava a palavra para o Pedro Aranstácio. A mesma pergunta. Exatamente, a mesma pergunta. Antes mais, queria-vos agradecer pelo convite por estar aqui. Fazer este debate com a forma dos direitos das mulheres portuguesas é sempre um gosto. É muito recompensador estar aqui enquanto representante da juventude socialista. Sinto sempre que aprendo alguma coisa, novos factos. Sinto sempre que saio daqui com uma deliberação, com um processo de pensamento mais estruturado depois de vir aqui discutir convosco. Como a minha colega disse, eu acho que é importante ter esta perspectiva. Que a prostituição não é só um assunto que toca ao sexo feminino. É uma questão que toca ao sexo masculino também, a trechos sexuais. Ou seja, envolve um conjunto de pessoas diferentes. Não me parece que seja só a tratá-la como uma questão de género. Acho que é redutor. Até pensando no caso da Grécia Antiga, o Fé da Nélis, que depois é o escravo, que é depois que só quer desculpar a sua liberdade. Começa exatamente como um prostituto. Em que depois até vai ser o livro do Platão, de Fé da Nélis. Há situações em que não me parece que seja só a tratar como uma questão de género. E sobretudo, acho que o enquadramento enquanto questão de género é redutor. A posição da juventude socialista para este tema, ao contrário, aqui diferimos em relação à juventude social democrata. Nós já temos uma, já temos posição sobre o tema, já temos posição que foi aprovada dentro dos órgãos do partido para discutir o tema na sociedade civil. Até sendo aqui o principal palco desta discussão. Por isso é muito, como dizia, muito recompensador para mim estar aqui. E os nossos argumentos são de encarar a prostituição, mais numa perspectiva de regulamentação da prostituição, como uma questão de dignidade. Porquê? Porque vemos que na questão da prostituição há um conjunto de razões, do ponto de vista de argumentos, que concorrem para nós, que legitimam o enquadramento da prostituição e da regulamentação da mesma. Desde a liberdade individual do trabalhador de sexo, como foi referido. O enquadramento que temos, que achamos que o trabalho sexual possa ser encarado como trabalho. A prevenção da criminalidade associada, que é certo que se pode insistir nesse estudo. Também haverá outras realidades concorrentes que demonstram o contrário. Por exemplo, lembro-me do caso da Albânia. A Albânia está sendo identificada como um dos países em que existe mais tráfico de pessoas humanas. E aí também a prostituição é ilegal. Ou seja, não vemos, não sei se é necessariamente a prostituição ilegal que dá uma resposta ou uma mais-valia às situações de criminalidade associada. Por sua vez, a juventude socialista só se posiciona para o tema da prostituição encarando dentro da figura do consentimento. Ou seja, tudo o que seja formas de exploração, de tráfico, etc., isso é crime e deve ter uma tutela penal merecida e justa. Porque são realidades que temos de eliminar na sociedade. Por sua vez, não sei se é a prostituição que, a prostituição sendo enquadrada, que permite que até venha alimentar todo esse mercado à volta. Ou seja, não me parece, acho que se calhar está exatamente no não enquadramento legal, na recusa em querer dar um tratamento normativo e social à realidade que acaba por ser depois estigmatizador para todo um conjunto das mulheres, porque há um conjunto de mulheres que tomam esta decisão livremente, mulheres de homens transseccuais, tomam esta decisão livremente de se prostituir e acho que é um juízo bastante encarcerador para estas pessoas, estigmatizante e perverso, estar a dizer que o que elas fazem é indigno. Até porque, lá está, é uma construção profundamente assenta em moralidade e até quando falamos de moralidade importa ver que a fronteira entre moralidade e ética, do ponto de vista de discussão filosófica, é uma fronteira tênue, ou seja, devemos, não me parece que o subjetivismo diminua a sociedade, parece sempre que o enriquece, que a torna mais rica, que lhe dá mais diversidade. E nesse sentido, parece-me que é importante enquadrar estas pessoas e dizer-lhes que elas não são uma aberração, que elas não são uma aberração por se prostituírem, por encararem aquilo como trabalho, por terem na base um comportamento que parte de uma premissa de autodeterminação individual, que é um fim também tutelado pela Constituição e não me parece que seja correto, não me seja correto desviar, sorry, remater estas pessoas para essa, pronto, para essa exclusão, quase uma exclusão induzida, forçada pela sociedade, é estigmatizante. Por isso, a perspectiva da juventude socialista, claro, como em todas as ideias políticas, estamos sempre diante do falhanço, ou seja, todo o que defendemos poderá não materializar-se como pretendemos, mas a nossa questão e os nossos argumentos assentam sempre nesta questão, a questão da promoção da dignidade, a questão da proteção dos trabalhadores, proteção social dos trabalhadores de sexo, que assim, não havendo enquadramento normativo, estão excluídas de ter, por exemplo, um crédito à habitação, de ter, por exemplo, uma relação laboral tutelada por contratação coletiva, por ter um conjunto de aspectos que protegiam e que reforçariam aquela posição. Por sua vez, a questão da saúde pública também é para nós importante, mas queria-vos dizer também que a questão da saúde pública nós não olhamos como, ou seja, nós não olhamos como uma forma de também pôr o estigma sobre os trabalhadores de sexo, porque o que se faz nos trabalhadores de sexo e quando se discuta com a saúde pública é numa espécie de submissão dos trabalhadores de sexo a um conjunto de testes, ou seja, obnubilando, não é, de certa forma, a questão do público-alvo e que é importante também tutelar a dimensão da saúde pública no público-alvo, ou seja, não reduzir essa dimensão aos trabalhadores de sexo. Isso é um problema que envolve os trabalhadores de sexo, assim como envolve os utilizadores. Por sua vez, é um mercado que já tem cerca, envolve no total cerca de 100 mil utilizadores, desde atores pornográficos, ao conjunto, conjunto, toda a realidade. E não nos parece que esta situação, esta situação é que nos parece um juízo demasiado severo que fazemos sempre quando ajuizamos da dignidade de cada um, negando assim a autodeterminação individual de uma pessoa que pode ter formado essa opinião livremente e em função daqueles juízos que lhe pareceram oportunos e das razões que lhe pareceram oportunas e parece-nos que é importante trazer para a luz do dia e normativizar este fenómeno como uma forma de lhe dar um enquadramento que não se traduza em exclusão social, até porque, se formos ver, temos cerca de 8 países da Europa que enquadram a prostituição, ou seja, o que temos tido até aqui é a perspectiva que recusa esse enquadramento normativo, ou seja, se recusa esse enquadramento normativo e chegamos aqui com todas as situações de exploração, de tráfico, de escravidão, importa se calhar refletir porque é que chegamos aqui. E se chegamos aqui com este quadro legal, se calhar importa pensar noutro. É assim que a juventude socialista se posiciona, encarando como uma questão de dignidade e com a convicção, que sai sendo reforçada neste debate, de que o enquadramento normativo era o mais positivo para dar dignidade a todo o conjunto de pessoas e de atores que está envolvido na realidade da prostituição. Obrigada, Pedro. A seguir vamos ter espaço para debate, eu ouvi que aqui o público tem muito para dizer, mas vamos reservar os comentários para seguir as intervenções. E agora passava a palavra a Roxane Landy. Thank you. Thank you, everybody, for your invitation and, of course, for the conference. Well, I think that it's very important for us to speak about this topic because it is a very thorny issue. And I'm very happy that the organizers want the youth to talk about this issue because I think that it is very important for us to show that it is about the society we want to build. It is about the world in which we want to live. I'm sorry for my awful French accent, so I hope that you will understand everything. But I think that the most important in this debate is to talk about the way youth really has to fight against prostitution and to fight for the abolition of prostitution because it deals with, you know, a system of values. And that's why that's what I would want to say. I mean, our generation must be able to choose in which world it will live. And we generate a society which is deeply marked by inequalities. In this society, you will have neither the same rights, neither the same constraints. If you're a woman or if you're a man, that is a reality. And all that's just according to your gender. And it's up to us to break this injustice and impose a new system, really, of values based on equality. That is at the heart of the topic, I really think so. That's why I'm convinced that it is essential for youth to take up the fight for the abolition of prostitution, it is up to us to affirm that we really want to live in a world that would be free from economic exploitation and male domination. Because the most important idea in this debate is that prostitution is not about sexuality. Prostitution is about domination. Whether it's male domination or domination by money, that's important. Because we have to hammer, really, this idea. The system of prostitution makes violence a supreme norm. And I don't want to live in a society where violence would be the supreme norm. I really want, well, with, in France, the young progressive and feminist, the feminists and progressive youth, we want to make the voice, well, to make the choice to stand on the side of the human dignity, and I think that's about dignity, to build that society that would guarantee sexual freedom and equality between men and women. In France, we had the debate some years ago, but it is still an important debate. That's very important. And we managed to mobilize on this issue. I mean that my generation is very much concerned by this issue, as in France, 73% of the people under 25 years old are standing for, you know, the penalization of the sex buyers. Alongside with, you know, student unions, feminist associations, and, of course, youth leftist organizations, we have launched in France a collective that was called Youth for Abolition. It was, I think, five years ago. And it was very important for us. It was a new step, you know, to have, it was a new step in the fight for equality. Because it was a debate that could animate the political scene. Of course, I think it's the case all over Europe, and that's why we are here. But we managed to have the abolition of prostitution in a law that, right now, guarantees more rights for the persons in prostitution and for the victims of human trafficking, of course. And, first of all, I'd like to say that I disagree with you when you say that it's not about gender equality. I mean, the fight for prostitution is really at the heart of this issue. One cannot accept the idea that a woman's body can be bargained, because that's what it means. Reduced, well, to an object for the sole purpose of satisfying a man's desire. Because the reality is that sex buyers are men. They are not women. They are mainly men. And, of course, it is a question. I mean, we have to prove that it's not possible in our society to impose a sexual act just because of a financial constraint. And to make, well, like, to give money on a consent. That's about that. Boys must grow up knowing that it is forbidden to seize the body and sexuality of other person, of other people, just by force or money. It is also a powerful message sent to the girl, I think, because it's the message that they can leave their sexuality in complete autonomy. And we want a sexuality to be based on desire, not on money. I think that's very important when you are progressive and feminist and that you only want to build another kind of society. And it's, well, with a lot of, of course, sexuality education and prevention, I really think that we can tackle the violence of gender that can be reduced and free women and men. And then I think that there is another issue. The abolition of prostitution represents, you know, a real progress for the persons in prostitution who are people in situations of great vulnerability. And it's also about solidarity and taking care of the victims of a system. Our claim is quite clear. I mean, shame has to switch sides. It would be unthinkable that the voices of the persons in prostitution should not be heard. While we have, well, a speech-free movement, thanks to, well, that has emerged, thanks to me too. And thanks to this law in France, the persons in prostitution can no longer be prosecuted since the offense, you know, of soliciting a sexual act is finally repealed. That's what was explained. But the sex buyers who feed the prostitution systems are an important issue. And while in France, all means really have to be put into effect for the effective application of the law. And that's an everyday fight, I think, for all the organizations that are, you know, just fighting in order to give more rights to the persons in prostitution and to help them. But on the opposite, we are now living in a society that admits that the persons in prostitution are no longer delinquents. And I think that's very important. And we agree on this issue. But on the opposite, the law recognizes the harm done to them in prostitution and opens up new ways to support them. And that's important concerning the sex buyers. Well, I really think that while some people would like us to renounce to change, you know, the society and explain that we can do nothing, well, against prostitution, because it would be, you know, the oldest job in the world, we must bear in mind that the desire to abolish prostitution is also important for human rights than slavery, really. And France was the fifth country to adopt a real abolitionist policy, you know, alongside Sweden, of course, Norway and Canada. And I really think that now the fight against the system of prostitution has to, well, must now extend all over Europe. That's a real issue because I am a feminist and I'm not only fighting for women in France, I'm fighting for women all over the world. And I think that's an issue. And brave struggles are going on everywhere in Europe on these issues. And first victories were won, such as with the Honeyball Report, for example. But I really think that, you know, Edward Young said that youth was the season of action. And all over Europe, progressive youth must act for the abolition of prostitution, because it is about the way we want to build another society based on equality. Thank you. Thank you, Roxanne. Thank you, Roxanne. Thank you, Roxanne. Thank you. Thank you so much. I'm going to speak on behalf of a network of youth organizations called Generation Abolition. And I'd like to answer the question, why did those youth organizations from all over Europe came together to defend the Nordic model? And I will answer your question about what's the link between prostitution and youth. The first reason is that youth are the first targets of the sex industry. Why? Because they are the most vulnerable in any society. Young people are vulnerable to economic precariousness and employment. In Europe, we also had scandals about student prostitution. But you can think of young people living in India in the low caste, young people from the Aboriginal communities in Canada. In all minorities, young people would be the most vulnerable. They are also vulnerable to sexual violence in the childhood. And I think we don't do enough to talk about sexual violence in the childhood. And this has an impact on their life and on their vulnerability to more violence when they grow up. Refugee migrant youth are very vulnerable to prostitution. When they arrive in Belgium, for example, there is no place in refugee centers. So they would be attracted by traffickers and pimps and they would end up in prostitution. And as Sarah showed in her presentation, there is rape culture, the glomerization of prostitution. So I think it's important to know that 50% of the women in the escort sector in the Netherlands started when they were below 20. The average age of entry in prostitution in Europe is around 14. And it might be even less in other continents. So young people are the most vulnerable when it comes to the sex industry. And I think it's important to remember that. And when we say that when a person reaches 18 years old, suddenly can we say that, yes, she's choosing. You know, the first day when you are 18, you choose. But maybe this is part of a set of vulnerabilities that come from childhood. And they are the first target of the sex industry also because youth has a very strong commercial value. It's very like, you know, youth sell. It's very easy to see that in the media, you always have young women. You'd never have older women. The buyers, as Rachel said, they look for younger and younger girls. In Brussels, where I live in September, we are part also of a small NGO going on the streets to meet women. In September, the street with the Albanian woman is full of new faces because that's September. It's the new type of the year. And they are very young. So it's kind of a market bringing new faces, young faces to just fuel the market of prostitution. A study shows that half of the sex buyer continued the transaction even when they knew exactly that the person was below 18. So even when the law in your country says you cannot buy sex from a minor, buyers continue the transaction and they even continue even more the transaction if the girl has breasts. So at the end of the day, it's not a question of her age. So we really see that we are promoting really sexualization of youth and that's the commercial value for prostitution. The second reason why prostitution should be a concern for youth is because it impacts directly young people. And I want to quickly give you the outcomes of a study that was done in Catalonia. Sarah talked about this wonderful place where everything is for sale, cigarettes, alcohol and women. In Catalonia, a study was asking young people what they know about prostitution. So young people in France living at the border. At 12 years old, all of them know the names of all the brothels, the putty clubs. At 12 years old, they can tell you what kind of activities are inside. They have never had sex at 12, but they can tell you gang rape, whatever, all the acronyms. And then what happens is that the existence of those brothels create a social control on the young people. So for the boys, they have to go to the brothels before 18. If they don't go, they are not real men, which means that they are not corresponding to a very masculine view of masculinity, which is surely they should not be gay. That's for sure. This is not what the society wants. But they have to prove that they are men and they have to go and have sex with a prostitute in those brothels before 18. So if they haven't, the father, the grandfather will pay that for the 18th birthday or they will go with the sport club. So you can see what it means for a boy growing up there. For girls, the social control is about their sexuality. It means that some of their partner will blackmail and they will say, if you don't want to do that, I will go to the brothel. Some of them will say, you are going to be the mother of my kids, so you have to be pure. But I need sodomy, so I will go to the brothel. So we end up with not so many choices for women and girls to express their sexual desires. They have to do it according to what the men think and according to a fantasized vision of what the women in the brothels do. So they have to be, they should not look like whores, but they should be sexually good. So that's very important, this example, because it shows that the normalization of prostitution is really impacting on young people's fantasies, vision of sexuality. And I really would like to ask if this normalization is really promoting in young people's head equality or if it's just giving a distorted view. And of course, the more it's normalized, the more the distorted view becomes the norm. So I agree with you that for some young people, maybe it's normal, people can choose to do whatever they want. But the question we have to ask is, why on that issue we don't care about what people choose? And other issues, of course, we would want young people to drive carefully and to respect, you know, limits, whatever. So it's also a question of values. And the final thing is that, as you mentioned, Roxanne, in France, 70% of young people support the law. In Norway, in Sweden, the same type of polls were done. And the vast majority of young people support the law because it means that they understand the law is creating norms. So if you are a kid growing up in the Netherlands and you see shoes, shops with blue jeans, and then shops with women, this is the message sent to you. If you're a Swedish boy growing up in Sweden, then you learn you cannot buy sex. And that's what makes the difference. So clearly, for generation abolition, we need to have a voice of young people, a voice really based on their wish, as you say, for the society they want to live in. Thank you. 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 It's a pleasure to be here. And hopefully, we will start a great exchange of our views. So I would like to start that the position of youth is not clear. And as she said, of course, media is playing a big role, but another role is played by this new progressive way that people are using to promote gender equality and women's rights. And as Pierrette says, at the end, it's just a distorted view. So we have these confused young people not understanding what's going on. So me personally, I'm not going to speak about a specific country or European perspective. I'm bringing a lot of Global South perspective, hopefully to understand why it's important this kind of platforms. Because when we speak about prostitution, we are not just speaking about European women. We are speaking about migrant refugee women in Africa, in Asia. And every influence that we give, we are giving it in a global way. And another thing is that, of course, men are into forced prostitution. But the reasons why we create a lot of events and platform of women is, for example, because how many men are forced to enter in prostitution for being divorced? This is something that happens in Arab countries, for example. So the fact that maybe we are giving priority to women in prostitution is because we analyze a lot all the patriarchal structure and this form of oppression coming from culture and tradition. And so I think the starting point should be the view of young men about prostitution. How they view prostitution and how their view is influenced by pornography, for example. And how many debates are creating to involve young men and to understand their view. And then another thing will be understanding the narrative that is trying to go against the Nordic model. So one narrative is like, OK, the Nordic model is not actually protecting women forced in prostitution. But it is making them more vulnerable because women with the Nordic model, they are not free to choose what to do. It's like this narrative that is going against the Nordic model has not a concrete structure, in my opinion. And I think we started with Rachel, so she's a survivor. And she explained very well the psychological and physical damages of being forced in prostitution and how this actually is ruining the life of a lot of women around the world. And that is why, like, the Nordic model is protecting these vulnerable women. Because it's also about speaking, we need to speak about vulnerability. So I take the example of Africa. I am part of Africa youth movement and we are the only movement who's speaking clearly about prostitution. We don't fear this. While in Africa, prostitution is a taboo. We can even mention prostitution. They take it as an insult. So when we have to deal with Nigerian women, which is something that we did on May, we did this deal with the special force that the Nigerian government has established, it was for us really hard. Because basically the opinion, the society about women forced in prostitution is like they are ruined. They are ruined women. There is no possibility to integrate them. And promoting this kind of model helps these women who want to exit to get back to the society. I'm from Tunisia. And before the revolution, we had this model about the legalization of prostitution in where women were closed in shoe brothels. When entering those brothels, they had to bring with them papers in where their male relatives have to sign to give them permission to be prostitutes. That's the first thing. The second thing, you need to be from 32 and older. And the third thing is that the majority of those women are divorced women. So it's also important to understand who are those women in prostitution. Let's analyze them. I never heard about rich women entering in prostitution because it's an empowering form of their body. And as she said, it's not about sexuality. I am really empowered with my sexuality. And I don't have to promote prostitution to show to the world that my body is empowered and my sexuality is free. It is. What I don't accept is that men buy sex and buy the consent of women to do whatever they want because they paid 50 or 100 euros. Because at that moment, they are buying the no of women. And that's the message that we need to send. Thank you. Thank you. Bom dia a todos. Eu chamo Dália Rodrigues, trabalho numa associação que há 50 anos apoia mulheres em situação de prostituição. E foram ditas aqui algumas coisas que me deixaram um bocadinho preocupada, sobretudo porque foram ditas pelas juventudes partidárias do meu país, de Portugal. Penso que é muito importante a vossa presença aqui. Penso que é muito importante quando falam que é preciso haver um debate e conhecer a realidade da prostituição. Faço uma sugestão que façam esse debate baseado no conhecimento técnico das pessoas que trabalham diretamente com estas mulheres e não só com as notícias e com a imagem que é vinculada por grande parte dos meios de comunicação social. Portanto, é uma sugestão que vos deixo. Se querem lançar esse debate vão procurar quem trabalha diretamente com estas mulheres. Por outro lado, há uma outra questão que, sinceramente, e corrijam-me se estiver errada, mas há uma outra questão que me faz sempre alguma confusão quando ouço falar de que falamos só da prostituição feminina. Então, e a masculina? Eu fico sempre, e corrijo mais uma vez, se estiver errada, com a sensação que isto é uma forma bastante subtil de fugir ao tema. E, efetivamente, fugir ao tema e dar a desculpa que não é uma questão de género, porque afinal também há homens na prostituição. Gostava de dizer que os vários estudos que são feitos e até a observação nos locais onde existe prostituição é que, efetivamente, a maior parte das pessoas que estão em situação de prostituição são mulheres. Aquilo que é usado por esses homens. Portanto, a questão do estereótipo da imagem feminina, dos travestis, dos transexuais que se prostituem, é sempre a visão feminina. E penso que isto não esvazia um bocadinho o que é que querem dizer com e os homens? A grande maioria realmente são mulheres. E mesmo que sejam os homens, estamos a falar de pessoas. Por outro lado, sejam homens ou mulheres. Por outro lado, nós não consideramos as associações que apoiam estas mulheres que elas são indignas. Porque também fala-se muito a questão de dar dignidade a estas mulheres. O que é indigno é a situação em que um ser humano, homem ou mulher, criança, jovem, fica na situação de prostituição. Isso é que é indigno porque coloca-o sempre numa situação vulnerável, numa situação de é o mais fraco, porque quem paga é que tem, efetivamente, o poder. E, finalmente, a questão também da saúde pública ser um elemento também muito utilizado para normalizar a prostituição. É um elemento que nós consideramos completamente errado e completamente fora da realidade. Aliás, nós já tivemos em Portugal o sistema regulamentarista que obrigava as mulheres prostituídas a irem, periodicamente, aos centros de saúde, fazerem detecção de doenças sexualmente transmissíveis. Mas os clientes não iam, portanto, não sei como é que isso iria resolver e diminuir o aumento das doenças sexualmente transmissíveis, só se a vossa proposta também passar por isso. Portanto, o cliente, antes de entrar numa casa comercial, portanto, vai ser um negócio perfeitamente legítimo, faz um teste para ver se tem doenças sexualmente transmissíveis. Portanto, isso era sempre para a mulher. Continua a ser sempre para a mulher ou para a pessoa que se está a prostituir. Por outro lado, nós também sabemos, pelo relato das mulheres que nós conhecemos ao longo deste tempo, é que entre quatro paredes quem manda, mais uma vez, é quem pagou. E quem pagou, paga mais, se o sexo for sem proteção. Portanto, quando na Alemanha se houve anúncios por 15 euros, como um cachorro que bebe uma cerveja e tenha sexo desprotegido, se é isso que queremos para a nossa sociedade, sinceramente, eu, enquanto puder, e a nossa associação enquanto puder vai lutar contra isso, sou mãe, não quero que o meu filho ache que pode comprar uma mulher ou um homem que possa comprar uma pessoa para 15 minutos de prazer e um cachorro quente. Muito obrigada. 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 Eu peço só que, para dar tempo ainda, as pessoas aqui do painel responderem, que façam as perguntas ou os comentários de forma sucinta. Obrigada. Olá, boa tarde. Meu nome é Maria João Milhanos, sou representante aqui da Associação de Intervenção Democrática. Não se ouve bem, desculpe. Não? Tá? Então, meu nome é Maria João Milhanos, estou aqui em representação da Associação de Intervenção Democrática. Eu não vou repetir as palavras, porque eu ia falar do Ninho. A falta de conhecimento se calhar parte daí, não conhecer a realidade do nosso país. Eu fico um pouco indignada que um partido dito socialista fale repetitivamente na palavra dignidade, quando estamos a falar de pessoas. Obviamente, quem conhece a realidade da Associação de Intervenção Democrática é uma associação de esclarecimento político, cultural e social, que faz um esforço dentro da sua própria dinâmica de ter um papel ativo na sociedade e em diversos campos. Eu acho que, não vou repetir uma série de coisas que foi dito, porque iria repetir, acho que há muita falta de coragem política, essencialmente, acho que a prostituição não é algo desconhecido, para não se ter uma posição. É, eventualmente, algo que se quer manter ou como está, ou piorar, legalizando como o partido ou a juventude socialista quer avançar e tem feito força nesse sentido. Acho que, essencialmente, devemos começar por pensar nas pessoas como pessoas, num sentido humanitário, que é isso que nos leva, é isso a primeira coisa que acontece quando nascemos. Antes de mais, somos pessoas que nascemos. E é uma falta de indignidade pensar na pessoa humana como algo que se comercializa. E estamos a falar hoje aqui de prostituição. Está a decorrer, em Salzburgo, uma discussão em que os países estão a ponderar, comprar a sua independência, chamemos-lhe assim, de não recepção de refugiados, e de poderem optar por não receber e apoiar quem precisa, seja nas condições em que forem. E podemos estar aqui a falar de uma série de outros problemas. Hoje estamos a falar aqui da prostituição. Não estamos a falar da prostituição exatamente feminina, mas, obviamente, por todas as razões que já foram ditas, é, em primeiro lugar, um problema da mulher. E é um problema social. É um problema cultural, que é transversal em todo o mundo, a questão da diminuição da mulher constantemente como um ser menor. É isto que é entendido desde a nascença. Acho que deve haver aqui pouca gente, incluindo os próprios homens que aqui estão presentes, que não entendam o que é que se diz quando se fala da mulher como um ser diminuto na sociedade. Desde a nascença, todos nós temos a nossa própria experiência de entender de que, ao longo da nossa vida, de uma forma mais brutal, como é o caso da prostituição, ou de outros fatores, todos nós somos diminuídos como mulheres, somos diminuídas como mulheres. E a questão que falam da prostituição do homem é uma questão que é desviar a atenção do assunto. Obviamente que existe, assim como existe a prostituição infantil, existe a pedofilia e tudo mais. Não ter uma posição, ou querer desviar, ou tentar comercializar, seja a mulher, o homem, a criança, ou seja quem for, é estarmos a desviar-nos daquilo que nós somos, antes de mais, pessoas. E, portanto, é só isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Eu agora estou a ver aqui mais duas pessoas que querem intervir e depois, se calhar, a seguir a ouvir essas duas pessoas, passávamos aqui a... Muito obrigada. O essencial do que eu queria dizer já foi dito pelas duas intervenções anteriores. De todo modo, não quero deixar passar em claro, lamentar, de facto, que representantes das nossas juventudes partidárias, e que são o futuro do país, porque eu já tenho mais passado que futuro, e fica preensiva quando a Suzana Duarte começa por dizer que é um assunto que ainda não foi debatido, e ainda não foi bem ponderado, estudado na JSD, todavia afirma, não sei com base em que dados, que a maioria dos jovens é favorável à legalização e profissionalização da prostituição. Se não debateram, em que é que se baseia? Gostava de saber. Por outro lado, também, relativamente à juventude socialista, falar de dignidade e depois de consentimento, dizer, mas só se houver consentimento, eu perdoem, mas, resumindo, eu penso que foram duas intervenções, desculpem, mas eu tenho que dizer isto, que revelaram a ignorância do outro. E espero que estudem, procurem, basta abrir o Jornal de Notícias, que tem cerca de quatro páginas de publicidade sexual, todos os dias. Não vejo ninguém, muito menos jovem, rebelarem-se contra isso. Há trabalhos publicados fáceis de fácil acesso. E, de facto, o que está em causa, do meu ponto de vista, é o problema da dignidade humana e, se queremos ou não, um futuro e um país e um mundo em que o respeito, a dignidade e os valores de que, eu resumiria nesta frase, eu sou porque tu és, prevalecessem, muito embora, e termino recordando Edmund Burke. A tolerância sem limites deixa de ser uma virtude. Muito obrigada. Muito obrigada pelo contributo. Obrigada. Yes, thank you very much. I was also shocked by the presentation of the World Bank. I'm sorry, because it was really, it sounded like a presentation of the World Bank at the end of the 90s. Pro-patriarchy and pro-market economy. It really sounded like that. And I say this as a leftist activist. But I have two honest questions for you. First, is it really moralistic, because you've made reference to moralism, is it really moralistic to believe that a true sexual liberation is a sexuality free from violence, free from moral or conservative values, free from tradition, but as well free from economic inequalities and from the market economy. Is that really moralistic to believe that a true sexual liberation is not sexuality under the pressure of the market and the economic inequalities we live in? First question. Second question. You said women decide to prostitute themselves. But wouldn't it be a more accurate presentation? It's a choice that you make. You choose as an ultra-liberal to focus on the so-called agency of those who are dominated. But wouldn't it be more accurate to say men decide to take advantage of the most vulnerable women and girls to impose sex with their financial power? It's the same story, but it's a different perspective. So I would like you to answer those two questions. Thank you. Thank you. Thank you very much. que estamos a discutir, precisamos de conversar, vamos lançar um debate e não sei o que, a mim parece-me sempre um bocado aquela conversa da treta que muitas vezes é retratada até de uma forma brilhante por aqueles que fazem humor e eu não faço humor. Portanto, a minha questão é a seguinte, quando é que começam a falar claramente sobre o que efetivamente está na base das vossas propostas? Porque a prostituição, como referiram no seu enquadramento legal, não é, as mulheres não são penalizadas e os homens também que recorrem à prostituição não são penalizados. Portanto, quando é que dizem claramente que a única coisa que estão a propor efetivamente é a legalização do proxenatismo no nosso país. E portanto, quando é que há a coragem efetiva de chamar as coisas pelos nomes e dizer que aquilo que escrevem como terceiros envolvidos no negócio, reconhecendo que é um negócio e reconhecendo que é um sistema, não se escudam atrás daquilo que são legítimos interesses das mulheres e dos homens na prostituição e já agora das crianças na prostituição, que é serem efetivamente protegidos de um sistema que é absolutamente atentatório dos seus direitos básicos humanos e da sua dignidade, sim, porque a dignidade só existe com condições materiais para que seja efetivamente exercida. E dizem que aquilo que pressupõe a todas as vossas propostas vai no sentido de legalizar aquilo que é a única coisa ilegal e criminosa no nosso país, que é o proxenatismo. Está na hora de começar a falar claramente sobre prostituição, sobre pena, de perdermos muitos anos, muitos anos de grandes sacrifícios pessoais, sociais e económicos do nosso país, que são fatores que não podem ser desprezados. Muito obrigada. Muito rápida. Sim, 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 rápida. Pronto, só queria dizer três coisas. Primeira. O microfone. Está. Ok. Queria dizer três coisas. Primeiro, houve alguém que falou de valores. Que tipo de sociedade é que nós queremos? Queremos uma sociedade onde as pessoas estão alinhadinhas, como no supermercado, não é? Onde o produto está à venda, tem que ser um produto fresco, cada vez mais fresco, normalizado, padronizado e, quando já não serve, vão para aqueles carrinhos de recolha e deita-se fora, que é o que acontece a partir de uma certa altura. É isso que nós queremos? A gente combateu a escravatura, porquê é que não há que combater a prostituição? É um valor? É isso que nós queremos para nós? É isso que nós queremos para os nossos familiares e amigos? Todos, então, sejamos coerentes, se queremos ser coerentes, se queremos dizer que é uma profissão tão desejável e que não deve ser estigmatizada e que não pode ser, então vamos inscrevê-lo a uma classificação nacional de profissões e vamos integrar a prostituição na orientação escolar e profissional. Ok? Pronto, porque se é uma profissão boa, desejável, então, e que não podemos estigmatizar, ou será que nós estamos a estigmatizá-la mesmo? Não é? Então, vamos ter coerentes. Orientação escolar e profissional. E vamos necessitar. O que é que impede os nossos legisladores de legislarem a favor da saúde das pessoas que se prostituem e do acompanhamento dessas pessoas e do acompanhamento dos clientes? Aliás, nós temos um Serviço Nacional de Saúde. As pessoas podem proteger-se. Nós temos segurança social. Trabalhadores independentes podem inscrever-se na segurança social. domésticas podem estar na segurança social. O que é que, em que é que nós vamos beneficiar com, pronto, a regulamentação do prostitutismo? Obrigada. Bem, agora, a maior parte dos comentários foi aqui. Agora tens de dar um bocadinho mais tempo, porque eu fui o principal visado, por isso também tens de ter mais tempo. Mas, apesar de, da maior parte dos comentários terem ido para vocês, depois também abrimos aqui para comentários das nossas oradoras internacionais. Bem, eu acho que eu tentei apontar assim as principais perguntas e vou tentar seguir mais ou menos uma ordem do que aqui foi dito. Primeiro, dizer isto mais do que propriamente um debate sobre prostituição, dizendo o argumento que foi aqui atirado, o quadro técnico. Quer dizer, acho que não pode haver visão mais redutora da política que a quer enfiar e a encarcerar naquilo que é um debate técnico. Depois, a juventude socialista, quando apresentou a sua proposta, fez, reuniu com organizações representativas dos trabalhadores de sexo... Desculpa, só fala no microfone, por favor. Ok, pronto. Isto, como estava a dizer, voltando à questão do debate técnico, acho que não pode haver uma visão que seja mais castradora, limitativa da política, que queira reduzir a política ao seu papel técnico. A política não é o seu papel técnico. Se calhar, esse elogio da técnica levou-nos onde nós estamos enquanto sociedade e importa refletir sobre ele. Da mesma forma que refletimos na prostituição, refletir para outras áreas da sociedade. Por sua vez, o que disse também não corresponde à verdade, porque a juventude socialista, quando apresentou a sua proposta, reuniu com diferentes organizações representativas dos trabalhadores de sexo. Ou seja, houve a procura de ir tanto a associações do ponto de vista que prestam apoio psicológico a quem queira sair, etc., da prostituição, como a organizações representativas dos trabalhadores de sexo. Ou seja, não fomos também só ouvir aqueles que nos poderiam interessar, neste caso, os trabalhadores de sexo. Fomos também ouvir o seu contrário. Ou seja, a técnica foi aqui incluída, mas não é pelo facto da técnica ser aqui incluída que se deve desrespeitar qualquer outro juízo de valor, político, moral, etc., que interessa e é importante ter aqui na discussão. Ou seja, nós fizemos isso e, por sua vez, a visão que a isola numa questão técnica é uma questão que, se calhar, pronto, dita até a nossa pobreza da política, não é? Porque reduzir a política a questões técnicas é uma visão limitativa, é uma visão que não acredita na política. Por sua vez, dizer que precariedade, como é que disse, quem fica, ou seja, utilizou o termo fica, precisamente, não utilizou quem escolhe. Ou seja, está uma escolha entre palavras, entre duas realidades alternativas. Dizer entre quem escolhe e entre quem fica. E, por sua vez, dizer que a questão da precariedade e dizer que é só a pessoa vai para uma questão, vai para a prostituição por ser forçada, eu, assim, eu acho que há um conjunto de relações profissionais, laborais, em que vivemos de acordo com não viver do nosso trabalho, mas trabalhar para viver. Esta é a realidade. Eu acho que esse é um combate que merece o combate dos socialistas, sociais-democratas, dos democratas cristãos, de quem quiser erigir e ver o trabalho como um fator preferencial na sociedade e que deve ser valorado na justa medida dele. Ou seja, as situações forçadas de escravatura ou outro, ou de trabalho forçado, é uma situação que merece um combate. Mas é um assunto distinto, porque se nós vamos dizer que quem está aqui é só porque uma situação foi forçada, nós também podemos ver estas situações em áreas que são perfeitamente tuteladas e enquadradas com profissão, que a pessoa trabalha nelas por uma questão, pronto, tem de trabalhar, ou seja, e não deixa de haver liberdade não deixa de haver liberdade naquela relação laboral, comercial ou outro. Ou seja, essa liberdade existe e se tem um nível de tutela num sítio também deve ter no outro e por isso deve ser protegida em todos os campos. Ou seja, da mesma forma que será no trabalho sexual, será no trabalho em fábricas e em outro lado. Ou seja, essa é uma questão do trabalho, é uma questão laboral e esse é um combate que os socialistas têm sempre empenhado ao longo da história para dar cartas e para responder a ele. Por sua vez, eu acho que uma argumentação, como disse a humanidade, assim, eu efetivamente estou a aprender, vou sempre aprendendo, vou lendo, acho que a humanidade não é senhora que me consegue dizer qual é que é o sentido de humanidade correto e em que é que ele se desdobra. Claro que fazemos sempre um esforço em vida para não cair no relativismo moral e procuramos elegir valores, elegir pressupostos, elegir um conjunto de construções que fazemos. Mesmo que possam ser artificiais, são as construções que dão esse sentido à humanidade, ao sentido de dignidade. Ou seja, eles são conceitos que não são axiologicamente neutros, mas também, mas são conceitos que são dotados de uma necessidade de plasticidade, de concretizações diversas. Ou seja, da mesma forma que eu não posso dizer que sou possuidor do sentido e do alcance do conceito de dignidade, também não pode dizer que é possuidor e do alcance do conceito de humanidade. Não pode, não. Vamos concretizando coletivamente, em função de um esforço coletivo. Por sua vez, esta, dizer que é uma questão de moralização, lá está, eu acho que é uma questão de moralização na perspectiva que se olha o sexo, que é como estão a dizer, é uma profissão absolutamente indigna. Ou seja, eu acho que aí pode haver um juízo que é feito individualmente... A questão da moralização, acho que a questão da moralização não é neutra. Acho que a questão da moralização resulta, é de se calhar, de um juízo que é construído coletivamente sobre a ideia da sexualidade. E eu acho que o que importa é fazer um juízo que seja mais individual, no sentido em que amplie as possibilidades éticas ou morais da construção desse mesmo juízo. Ou seja, libertá-la para o plano do indivíduo e não para um plano coletivo. Ou seja, porque me parece que a sociedade se enriquece quando damos mais oportunidades ao subjetivismo em todos os seus campos. Acho que a tentativa de objetivizar as coisas traduz sempre um nível de redução da própria realidade. Ou seja, a construção de um quadro moral ou outro deve atuar sobretudo nesse plano do individual e no plano de que conseguem mediar e construir pontos coletivos. Por sua vez, dizer que, quando diz o aproveitamento da mulher frágil, o aproveitamento de situações de escravatura, de tráfico ou outro, são situações, como eu disse, que têm de ser combatidas. Ou seja, a juventude socialista não olha para isto numa perspectiva de legitimar o tráfico, de incentivar a exploração ou outro. Importa ver. Temos tráfico, temos exploração, temos um conjunto de situações abusivas do ponto que põem em causa os direitos humanos. E essas situações foram conseguidas, não foram com um modelo de regulamentação, foram com um modelo de proibição, com um modelo de encobrimento da realidade. Um momento de encobrimento de realidade resultou até aos dias que estamos hoje. Porquê? Porque não resultou aos dias que estamos hoje. e basta ver o que é que estamos aqui a discutir, não é? Estas situações de escravatura de outro são tuteladas à luz de um modelo que preferiu não enquadrar a realidade, fazendo até nem assim nem assopas. É o quê? É dizer que é ninho. Ou seja, não é ilegal, não é permitido. Ou seja, o que é que isso traduz? Traduz-se numa zona de limbo, em que todas as pessoas que estão nessa zona de limbo estão desprotegidas. A nossa convicção profunda, claro, com uma perspectiva de falhanço, que nós não nos posicionamos para a política, achando que vamos resolver tudo da política, ou seja, acreditamos nas propostas e acreditamos no valor das propostas. Claro que elas podem falhar, mas esta é sempre uma espécie de um mito sísif, não é? Levar uma pedra à montanha para ela voltar a cair. Ou seja, o político faz sempre esta ideia, não é? É a construção de razões. Por sua vez, dizer a negação do lenocínio, disse que não pomos os termos concretos na nossa... Aí, desculpe, fiquei surpreendido. Não sei se já viu sequer a proposta da Juventude Socialista. A proposta das... Ouça, eu não entrei em diálogo. Temos cinco minutos até o fim. Lenocínio é um crime que já foi posto em causa em diferentes tribunais, por exemplo, no caso alemão. E nós, na nossa proposta, assumimos e dizemos, inclusive, a possibilidade da eliminação do lenocínio. Porquê? Porque assumimos, até porque se nós assumimos, como um dos modelos da prostituição, o enquadramento enquanto uma sociedade comercial, estamos já a assumir essa atividade. E está lá na proposta. Por isso é que eu lhe perguntei se viu ou se não viu. O que está lá, o lenocínio, está lá enquadrado a necessidade de revisão do lenocínio. Nós assumimos e assumimos... A seguir a este painel, temos um almoço onde podem continuar este debate, mas infelizmente... Por sua vez, estamos aqui com cinco minutos e ainda quatro pessoas para responder. Só para terminar, só para dizer que as questões da dignidade não são taxativas, por exemplo, já houve um caso que também se pôs no Tribunal Constitucional em França, que foi o quê? Foi exatamente a questão dos anões que eram disparados em canhões no circo. E houve também um juízo que foi feito na altura de que aquilo se traduzia numa situação indigna. E o que é que está? Mostra exatamente que depende da lente de observação. E da lente de observação que se traduz em potencial de redução de possibilidades individuais. Eu, a mim, parece-me que este juízo de dignidade, e que nós dizemos o que é dignidade, acaba por se revelar castrador, porque há um conjunto de mulheres que o fazem... A Susana também recebeu aqui várias perguntas. Obrigada, Pedro, pela resposta. Queria só responder e vou tentar ser o mais breve possível, porque houve questões que quer responder. Primeiro, vou começar pela questão que me puseram sobre o facto de não termos opinião. É precisamente porque não temos falado com as associações e precisamente com as pessoas que sofrem, que não podemos formar opinião. Só podemos formar opinião depois de falar com eles. Não é compatível com uma opinião esclarecida e esclarecedora para outra, porque a verdade é que nós somos fazedores também de opinião, e por isso não podemos correr o risco de fazer uma opinião infundada. E é isso que a JTSD nunca fará. A JTSD não pode nem compactuará com uma observação de um setor da sociedade. Ela vai sempre fazê-lo com o todo. E quando diz isso, nós dentro da própria JTSD temos favor e contra. Temos pessoas que pensam e defendem os dois lados. E por isso é que nós sentimos que há realmente um problema. E o problema é que ainda ninguém conseguiu debatê-lo de forma lúcida, desapegada de fatores pessoais e só vendo a questão humanitária e a questão da mulher e do homem e da pessoa. E aqui já respondi a outra questão que também me fizeram. Há sim um problema para mim enquanto a prostituação. Eu fiz aqui uma análise do porquê de muitos dos jovens acharem a legalização da prostituição um fator completamente, aliás, uma proposta completamente aprovável, digamos assim, porque eles sentem que isto de alguma forma, e isto é o que fomos falando com alguns jovens, em escolas, em associações de estudantes e tudo mais, e daí que formámos a nossa opinião sobre a maioria, é que eles sentem que é uma maneira de dar proteção a quem aceita a legalização e a quem quer realmente ser profissional do sexo. Contudo, nós levantamos várias dúvidas sobre isto, e nomeadamente, se é essa a proteção que o Estado deve dar, ou se há outro tipo de proteção que o Estado deve desempenhar nestes casos. dizer ainda sobre a questão do porquê e do porquê de não defendermos taxativamente a legalização ou não. Porque há aqui um fator para nós importantíssimo, que a JTS pegou, mas eu penso que não tenha sido da melhor forma, que é o porquê das pessoas muitas vezes recorrerem à prostituição. E enquanto nós não percebemos o porquê, e enquanto não devirmos que a maioria das pessoas, e pelo menos esta é a minha perceção, muitas vezes é meramente questões financeiras, então isso não é um livre-abrítio para mim. Não posso conceder que isso seja um fator, pronto, como não tem outra hipótese na vida, vamos aceitar que é prostituta ou prostituta. Não faz sentido. Isso não faz sentido enquanto sociedade ser a nossa solução. Portanto, é esse um dos grandes motivos por nós acharmos que tem que haver um melhor debate, tem que haver um debate mais lúcido, e acho que faz todo o sentido debatermos com outros países que já têm ou que pretendem ter também legislação sobre isso, porque a nossa, claramente, a avaliação poderá não ser a mais positiva de sempre. Dizer ainda sobre aqui a questão de se será um novo tipo de trabalho e se temos que passar a vê-lo como tal. Se optarmos, terá que acontecer. E tudo o que disse faz todo o sentido. Se a opção for essa, mas eu não sei até que ponto esta opção não deve ser até com um debate muito mais alargado do que fazemos aqui. Muito mais. Isto enquadra não só as juventudes como associações, como para lá disso. Isto engloba tudo porque isto, a legalização ou não, pode mudar não só a vida das pessoas, como do futuro do próprio país. Até economicamente. Portanto, acho que há aqui vários fatores. Acho que a juventude tem uma visão muito inclinada para uma comunicação social que visa aquilo que vos falei e é muito sectária e que obviamente não pode ter uma opinião formada corretamente quando só vê um lado. Portanto, acho honestamente que, enquanto a própria comunicação social não conseguir abrir, e gostava de saber se por acaso temos mais jornalistas envolvidos neste processo, porque faria sentido estarem aqui, faria sentido falarem sobre isto, se calhar não se consegue mudar a opinião dos jovens, porque nós não estamos a formar-lhes outras visões. Estamos a dar exatamente as mesmas. Obrigada. Obrigada, Suzane. Agora, temos pouquíssimo... Aliás, já não temos tempo nenhum, mas eu gostaria de dar um minutinho a cada uma das nossas oradoras que ainda não falaram nesta segunda volta para umas considerações finais. Piera. Obrigada. Eu só queria dizer que eu não estou surpreso que as pessoas têm diferentes views porque nós vivemos em um mundo que é muito neoliberal e está tentando dividir nos. É um mundo onde a mentalidade é de fazer que não se importe de um outro. Então, em este mundo, para dizer que a realidade é que a prostituição existe, vamos fazer algo. Nós podemos olhar para a pobreza e dizer, oh, sim, pobreza existe, vamos fazer menos por isso, mas não mudar de causa. E eu acho que... eu sou um pouco triste de ouvir que algumas políticas políticas não têm perdido a política, a collective view de como garantir que o mais vulnerável vai ser protegido e como garantir que nós, como sociedade, nós crescemos, e não damos dizer que é individual, 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 que nós realmente vamos para a collective vision onde todos têm o mesmo direito. E eu acho que, como de países que há valores que estão colocando solidariedade no core, para mim, é um pouco sad que a solidariedade não está lá. Então, então, é mais fácil de ir com o flow e dizer, vamos legalizar, e eles vão estar em um bom e eu posso dormir bem. Eu acho que é sobre olhar para o root causes e, para terminar, eu acho que a generacional abolição, quando eles decidiram vir juntos, é também porque eles querem abordar essas root causes, eles querem fazer mudanças, eles não querem trabalhar em controle de ameaçamento. Como jovens, eles querem atacar as root causes agora e não apenas esperar e ver o que podem fazer nas consequências, porque esse é o mundo que eles vivem agora e não é para amanhã, então nós precisamos agirar agora. Obrigada, Piareta. Roça? Bom, thank you. Eu acho que eu vou compartilhar os diferentes comentários no room, mas eu acho que a maior questão é se nós aceitarmos uma injustiça e tentar regularizar ou se nós queremos tachar e ter ridículo de uma injustiça. Você pode aceitar a dominação, eu não, e eu nunca vou aceitar a dominação. É por isso que eu quero ter ridículo e não só regula a dominação. E eu acho que para ser realista é só ver que os survivors estão deputando escenas de tortura. Não é sobre a moral. É sobre a proteção. É sobre a violência. É sobre a crime. E eu me desculpe, mas quando nós falamos sobre a prostituição, nós falamos sobre a pobreza, sobre a direção das mulheres, sobre a migração, sobre a proteção dos filhos, nós falamos sobre a dignidade, sobre a rights. Sorry, eu estou na esquerda. Se eu não falo sobre a abolição da prostituição, eu não falo sobre a violência. Eu não falo sobre a violência. Obrigada. Sotra? Sim, eu vou ser short. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. ! to be in such debates, it's not usual for abolitionists to stay with other positions and we are so calm apparently, but I want to tell you something I don't accept the legalization of this kind of oppression as a solution for precariousness impossible, forget it because you have to give a political response to the roots so how can I empower women to be economically independent that's your work it's not find something to find a temporary solution, then you get back home your life is, my life as well is fine, I'm not, you know what I mean, we are speaking about other people vulnerable people and I am thankful for NGO grassroots that they are here because the change starts from grassroot and when we speak about young people that's what I expect, empower youth to be the change in a grassroot level and reach the vulnerable people and that that's should be the political response that's it thank you thank you thank you thank you